Agora que faço eu viver sem você Você não ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E ver sem desespero em que me vejo Já cheguei a todo mundo De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro